A habilidade da aula de hoje é EF08GE13, analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico e relacionar com as transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e África, unidade temática, mundo do trabalho, objeto do conhecimento, os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção. Exatamente. Então a gente viu alguns dados na parte 1 e agora nós vamos dar um complemento sobre esses dados e algumas informações desse processo tecnológico que acontece principalmente no continente africano, começando com um vídeo que faz parte daquele vídeo anterior, Nova África, a Revolução do Celular. E daqui a pouco nós retornamos, tá certo? O Kenia, uma empresa que trabalha com tecnologia da informação, desenvolveu um software que está mudando completamente a realidade do continente e de outros 132 países. Pessoas comuns que presenciam situações do dia a dia traduzem e ajudam a construir mapas informativos com dados importantíssimos a ponto de salvar vidas em locais de conflito ou desastres. Essa plataforma se chama o Shahidi, que na língua nacional do país, o Swahili, significa o testemunho daquele que presenciou o fato. A empresa funciona neste prédio, que reúne várias outras companhias que também trabalham com alta tecnologia em Nairobi, como no Vale do Silício, na Califórnia, onde empresas como a Apple, Google e Facebook se desenvolveram. Aqui, cerca de 300 funcionários se dividem entre diversos projetos e trabalham em diferentes horários, assim, de maneira informal e descontraída, como na maior parte das empresas de tecnologia. O terraço do prédio, com vista para toda a cidade, foi o lugar escolhido para ser o refúgio desses nerds kenianos. Entre um café, uma conversa e muita música, eles lidam com temas bastante sérios e buscam soluções tecnológicas para velhos problemas africanos. Somos uma empresa internacional com presença em todos os continentes e isso ajuda a tornar nosso software internacional e superarmos barreiras de tempo, geográficas e culturais. O fato de sermos grandes nos torna mais fortes. O projeto Shahid foi desenvolvido em 2008, num período de violência que tomou conta do país após as eleições presidenciais daquele ano. Eu e alguns amigos percebemos que muitas coisas que testemunhávamos estavam sendo escondidas ou não eram noticiadas. Queríamos um software que permitisse que as pessoas mandassem informações sobre o que viam, informações que seriam organizadas e exibidas num mapa, para mostrar ao mundo o que estava acontecendo no país. O Shahidi não é considerada uma rede social como é o Facebook, mas uma ferramenta de crowdsourcing, uma expressão em inglês que define uma plataforma capaz de reunir informações de massa e utilizar a inteligência e os conhecimentos coletivos, além de voluntários espalhados pela internet para resolver problemas, criar conteúdos e soluções ou desenvolver novas tecnologias. Recolhendo, trocando e disponibilizando dados com rapidez superior a de qualquer outro veículo de comunicação, o Shahidi já permitiu alertar cidadãos e autoridades em tempo real sobre os terremotos do Haiti em 2010, do Japão em 2011, além de ajudar a prestar socorro a feridos e sobreviventes nos conflitos armados da Líbia. E até mesmo reunir manifestantes nas praças do Egito. Durante a Primavera Árabe, o Shahidi transformou-se numa plataforma colaborativa capaz de ajudar em situações que vão de revoluções a tragédias. A ONU nos pediu para usarmos o Shahidi para ajudar a Líbia a se organizar durante o período da crise. Então, o Shahidi, em parceria com outras organizações, fez um mapa com informações coletadas pelo povo líbio. As pessoas diziam, nesta área precisamos de suprimentos médicos, nesta outra precisamos de comida, nesta aqui há muita violência, aqui precisamos de água. Usando o poder de mobilização de um grande número de pessoas e sabendo exatamente onde elas estavam, criamos um meio mais eficiente de fazer chegar os recursos de que elas precisavam. O software queniano já é utilizado por milhares de pessoas em todo o mundo, 45 mil apenas no Quênia. O Shahidi é uma boa ideia, concebida e desenvolvida por técnicos africanos, que já conta com a aprovação de internautas de todo o mundo que ajudam a construir essa história de sucesso. Estamos muito satisfeitos com o nosso progresso. Temos oito plataformas diferentes que já são usadas em 132 países. Produzimos um software global, o que nos deixa muito felizes. Isso ajuda a desenvolver uma nova imagem da África e do que os africanos são capazes de fazer. Somos uma empresa, somos uma empresa de tecnologia africana e estamos muito orgulhosos do fato de que o software que desenvolvemos é o melhor em sua categoria. Bom, isso aí, né? Isso aí é uma das partes daquele vídeo que vocês viram na parte 1, que falava sobre celular, né? Então, o avanço do celular, o Wi-Fi nas praças públicas. E esse aqui é um software, né? Então, vejam a mesclagem de tecnologia que se tem no continente africano, até para ter aquela desmistificação, daquela ideia. É um continente com problemas sociais e econômicos, mas que tem muita riqueza aí, tanto em questões de recursos naturais, como também em tecnologia, né, Ju? E, às vezes, as pessoas menosprezam, né? Menosprezam e não investem, né? Exato, exato. Existe essa exclusão. E, na verdade, tem muita coisa caminhando mais rápido do que em outros países. É, só ter um pouquinho de boa vontade e ajuda, obviamente, né? Não é só ajuda humanitária, tem que ter outras ajudas aí também. Vamos lá, fluxo de informação. Vamos lá. A técnica relativiza o tempo e as distâncias e a circulação da informação favorece e, ao mesmo tempo, condiciona a existência das verticalidades que permitem uma aceleração no desenvolvimento da produção e de novas formas de consumo, né? Um claro exemplo disso é a internet. A internet aí fez com que o processo, né, tanto aí do fluxo de mercadorias como meios de transporte acelerasse esse processo, né, encurtasse o tempo dentro do mesmo espaço. Né, isso aí, né, Milton Santos trata muito isso sobre a questão da globalização, tanto é que eu trouxe novamente uma fala dele que vai estar aí na próxima tela. Então, temos aí, ó, no meio técnico-científico-informacional. Então, segundo o Milton Santos, a estruturação e a evolução das redes geográficas podem ser associadas à evolução da tecnologia e das telecomunicações, tendo em vista que a mudança que o meio técnico-científico e informacional tem incorporado ao espaço geográfico quebra as barreiras do tempo relativizando as distâncias. Então, né, claramente aí pelas palavras do Milton Santos, né, demonstra na realidade esse avanço tecnológico através desses meios de comunicação, o que também acelera o processo comercial e o processo global dessa instituição mundial que nós temos aí, principalmente hoje, né, que as disputas e os atritos são mais em relações econômicas do que propriamente política, né. Então, guerras hoje, né, praticamente aí a gente vê no passado, né, mas guerras com barreiras alfandegárias, guerras com disputa comercial, isso aí vai ter bastante, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que eu tenho aí um gráfico para vocês falando aí sobre a cooperação Brasil-África. E aí tem os segmentos, né. Então, os principais segmentos que nós temos aí que o Brasil coopera para o continente africano para alguns países está a agricultura, a educação e a saúde, né, como os principais três tops aí que a gente observa, né, pegando aí a maior parte e a maior porcentagem de cooperação. Mas tem outras aí também, né, que meio ambiente, administração pública, indústria e comércio. Mas é interessante falar, né, que na saúde e na educação e também na agricultura, porque a agricultura é importante para esses países do continente africano, né, boa parte desses países, eles dependem da agricultura para viver e sobreviver, né, então eles têm o seu comércio exterior baseado na agricultura. Então é importante, né, ter esse conhecimento também tecnológico para a agricultura, mas tem que ter educação, né, com o primordial e também tem que ter como a saúde. Na próxima imagem aí nós temos aí a cooperação já da América do Sul, do Norte, Central e do Caribe por segmento de cooperação. Aí vejo que tá bem mais mesclados, né, mas ainda envolve principalmente a saúde, a agricultura e a educação e aí nós vemos aí a defesa, né, como uma forma também de ajuda. Por que a defesa aparece aqui? Porque nós temos aqui uma ajuda da América do Norte, né, então principalmente os Estados Unidos, ele tem essa questão aí dos meios de defesa que nós sabemos que são, no caso aí, os armamentos. Então tem muita influência, né, dessa questão do mercado dos Estados Unidos perante aí a questão das armas, né, principalmente para os exércitos, né, o que gera aí um certo conflito em alguns países da África, porque a gente sabe que alguns países do continente africano ainda tem problemas aí internos e ocorre aí, às vezes a gente vê, né, problemas de guerra civil, que é uma guerra interna aí e vinculada muito a essa questão aí também do armamento, tá certo? Mas é importante a educação, a agricultura e a saúde tá aí no patamar das ajudas aí do continente americano, tá certo? Nós vamos passar agora mais um vídeo, esse aí é mais curtinho, não tem nem dois minutos, que fala aí de países da África Oriental usam a ciência para desenvolver a agricultura local. Daqui a pouco a gente volta. Quatro países da África Oriental, Etiópia, Quênia, Tanzânia e Uganda, estão progredindo no uso da ciência para incrementar a produção de alimentos e reduzir a incidência de doenças, resultando no aumento dos rendimentos dos agricultores. Current agricultural practices and processing practices are the largest use of water, on the one hand, and they are also a significant contributor globally to greenhouse gas emissions. We believe that agriculture must become part of the solution, not only be part of the problem, and moving towards climate-smart agriculture will give us that direction. We believe that can be done. In 2010, both of the varieties are susceptible to yellow rust, so there was 100% yield loss. But nowadays, more than 10 varieties you can see in the farmer's field, so the distribution of the rust is reduced. A agricultura e pecuária são responsáveis por 30% a 40% do produto interno bruto das nações da África subsaariana e por empregar entre 65% e 70% de sua força de trabalho. Segundo especialistas, o foco neste setor é vital para erradicar a pobreza e promover a prosperidade comum no continente. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill. Entra aí no Saiba Mais, que aí mostra um especial da África, descubra quais os motivos levam os brasileiros para o continente africano, é um vídeo, e aí vocês podem estar trabalhando aí com seus alunos. Beleza, pessoal?